Olá amiguinhos, eu sou a Tartaruga Luke e hoje vamos conhecer algumas amiguinhas as vogais vocês já conhecem? Não? Então vem comigo nessa aventura que eu vou te apresentar as nossas amiguinhas. Te apresento a vogal. Ah, olha como ela é linda. Aí você sabe qual animalzinho que começa com a vogal A. Vamos descobrir. A abelhinha começa com a vogal A. A próxima amiguinha que vamos conhecer é a vogal E. Também tem um animalzinho que começa com a vogal E. Ele é um animalzinho muito fofinho. Vamos descobrir? É o elefante. A outra amiguinha que vamos conhecer é a vogal I. Agora tem um amiguinho muito especial que começa com a vogal I. Sabe quem é? Vamos descobrir. Ele mora lá na floresta, junto com os animais E. O índiozinho. Agora vamos conhecer outro amiguinho é a vogal O. Ele é todo redondinho, parece uma bolinha. E sabe o que começa com a vogal O. Sabe o que é? Vamos descobrir. É o óculos. Também começa com a vogal O. Agora tem outra amiguinha. Essa é a vogal U. Sabe o que começa com a vogal U? Sabe qual é? Uma frutinha muito gostosa é a uva. Quem é gosta dessa fruta? Ela começa com a vogal U. Bem, vocês aprenderam as vogais. Parabéns agora amiguinhos. Peça a mamãe para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação e deixar um like bem bonito. Tchau galerinha. Até a próxima.